Pessoal, é o seguinte, vou trazer a atualização para vocês a respeito do Sile Control, mas é muito importante que você assista esse vídeo até o final, porque teve uma reviravolta nele. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel, você está no canal sobre aquários, e hoje eu vou fazer o último vídeo sobre o Sile Control. Esse produto aqui da Tropic Marim, que tem uma proposta voltada para tratamento de cianobactérias, sendo que esse tratamento não é para acabar com a ciano, e sim evitar que ela volte após ser retirada manualmente. Então eu segui todo o protocolo da instrução, eu fiz três dosagens, mas aspirei a ciano antes da primeira dosagem, aspirei durante, e agora estamos aqui, sete dias depois, com a ciano voltando firme e forte. Ó, temos foco de ciano aqui no vidro da lateral, aqui na frente, tá? Essa parte aqui, está na frente dessa casca de paguro, cheio de ciano. Olhando de longe aqui, dá para a gente perceber que tem toda uma linha de onde estava antes, né? Vamos ver aqui do outro lado, olha aqui, no vidro. Então é o seguinte, pessoal, segui a recomendação e não resolveu, tá? Então eu vou trazer algumas informações adicionais aqui sobre esse aquário, tá? Uma característica desse momento é que o fosfato dele está praticamente zerado. Aqui ele se pareceu indetectável no teste. Já o meu nitrato, ele está por volta de um miligrama por litro, pelo menos nesse teste colorimétrico aqui que eu estou fazendo. Olhando aqui, depois de um tempo, eu vi que ele ficou a coloração um pouco mais forte, então ele está aqui por volta de dois miligramas por litro. O que pode ser o motivo de desencadear esse ciano aí. Só que eu esperava que o produto fosse ajudar mais nesse sentido, pelo menos em reduzir o foco, mas não, ela voltou exatamente igual o antes e, quiçá, pior. Então é isso, pessoal. Aqui foi o resultado final aí dos testes que eu fiz do Sile Control. E o que eu tenho de informação, não da embalagem, mas do que eu já acompanhei aí algumas pessoas falando, é com relação à eficácia desse produto. Ele garante resolver entre 80% a 90% dos casos. Então, acredito que eu fui um dos felizardos que ficou nos 10%, nos 10, 20% de que ele não resolveu. Fiz esse investimento aí, para vocês acompanharem junto comigo. Se eu quisesse resolver de outra forma, eu já teria resolvido, mas eu quis trazer esse tipo de conteúdo aqui, né? Ah, Daniela, mas por que você não usou logo a esitromicina? Eu já tenho um vídeo sobre isso no canal e a ideia, nesse caso, era testar a eficácia desse produto. No meu caso, especificamente, ele não deu certo. Pode ser que para você dê. Aí eu vou testar outra coisa, outro método natural que se chama Orange Snail. Coloquei esse animal aqui hoje. Dizem que ele come esse ano. Então, vamos aguardar, vamos ver se isso é verdade. Por isso mesmo que eu peço aí para que vocês deem uma ajuda, se pudessem se tornar membro do canal. Comprar os produtos que estão no link de compra, que eu sempre deixo na descrição. Dá o like aí no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novidades. E é nessa vibe que eu me despeço. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Aí, pessoal, estamos aqui, olha, no final da segunda semana. Então, eu vou trazer um resumo do que aconteceu e digo para vocês que provavelmente o produto resolveu o problema da ciano. Por quê? Eu estava com o aquário repleto de ciano. Fiz a primeira dosagem. É claro que eu fiz a sifonagem, retirei tudo manualmente e fiz a primeira dosagem. Entre a primeira e a segunda dosagem, a ciano não voltou. Aí, eu fui, sifonei de novo e fiz a segunda aplicação. Entre a segunda e a terceira aplicação, o que aconteceu? A ciano não voltou novamente. E aí, o que eu fiz? Sifonei e aí terminei a aplicação. Quando eu terminei, a ciano voltou. E aí, quando chegou no fim de semana passado, eu fiz uma TPA nesse aquário. Na TPA, eu pensei, vou tentar remover um pouco da ciano. Tinha alguns focos aqui. Eu sifonei uma parte e a outra parte eu fui, digamos que, jogando substrato por cima, sabe? Fui meio que sufocando a ciano. E aí, o resultado é esse, olha. Eu não estou com aqueles focos de ciano mais aqui. O substrato agora está limpo. Ó, não está mais aparecendo. Os focos de ciano que ficavam nessa, principalmente aqui e aqui, tá? O que tem agora é um pouco de alga, tá? E aí, isso daí a gente consegue resolver com um raspador magnético. Mas eu posso dizer que agora eu fiquei mais tranquilo, porque não estou vendo mais os focos de ciano no aquário. Então, vou dar o meu veredito final. O produto realmente ajudou. Deu trabalho, precisei retirar várias vezes manualmente, mas depois de um tempo ele não voltou mais. Eu confesso que eu já estava bem triste, achando que eu tinha sido premiado, que comigo não iria funcionar, que eu teria gasto dinheiro à toa, mas não. Resolveu. E aí eu vou aproveitar para colocar no meu aquário maior também. Esse aqui eu já fiz duas dosagens. E aí eu vou fazer a terceira e o produto acaba. E finaliza a dosagem nos dois aquários. Mas eu espero ficar livre desse ano aí por um bom tempo. Então, pessoal, obrigado por terem acompanhado essa série de testes. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Não esqueça de dar uma olhada nos links de compra que eu deixo na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima!